Olá Taurino, Taurina, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estas são as previsões feitas pelo Tarot Quântico para todas as pessoas do signo de touro deste mês de junho de 2024. Então eu vou embaralhar o tarot e eu te convido a ficar aberto, aberta agora, para que você possa se conectar a mim, se conectar a estas cartas, receber as suas respostas, a mensagem que você precisa. Vamos lá, eu embaralho o meu tarot agora, me conecto ao meu eu superior e através da conexão do meu eu superior, eu me conecto ao eu superior de todos os taurinos, todas as taurinas que estão assistindo essa previsão. Peço que o tarot traga não só o horóscopo, as previsões deste mês, mas traga também todas as mensagens, traga todas as informações, as respostas que os taurinos precisam. Trago também as respostas importantes na vida amorosa e profissional, para que eles possam lidar com tudo da melhor maneira possível, neste mês de junho de 2024, para touro. Senti a conexão, vou abrir o tarot, vou tirar as suas três cartas para ver as previsões deste mês. E olha só que maravilhoso é este mês para você, taurino. Já começa com muita coisa boa acontecendo, a vida se abre, as coisas acontecem e olha só. Para quem ainda não teve uma grande oportunidade no final do mês de maio, essa grande oportunidade aparece logo no começo de junho, porque a sua primeira carta é a carta da estrela. Então é neste mês que a vida vai fazer muitas mudanças favoráveis e aquilo que você mais deseja, aquilo que você está buscando, aquilo que você vem semeando, plantando neste ano, na sua vida, é agora que as coisas começam a florescer, aparecem as grandes oportunidades. Então, taurino, a primeira mensagem para você neste mês é comece o mês. Muito positivo, muito feliz, muito aberto e fique muito atento, porque essas oportunidades vão aparecer assim naturalmente e as coisas vão começar a acontecer e você vai falar, nossa, olha só, era isso aqui que eu queria, era isso que eu precisava para mim. Isso é maravilhoso e eu tenho uma notícia muito legal para você. Sabe qual é? Que esse novo caminho ou essas novas oportunidades, porque alguns não vão ter só um caminho não, tem mais do que um caminho aí aparecendo para te trazer prosperidade. Tudo isso, olha, tem duração, durabilidade, não é fogo de palha, são coisas reais. A sua segunda carta, a carta da temperança, que eu não falei, é real. Então, esses novos caminhos, eles são reais, eles são importantes. Sabe que antes de te falar sobre a terceira carta, eu vou embaralhar esse outro tarô e vou pegar o amor profissional, sua energia, para a gente ver isso mais profundamente. Vamos lá? Eu me conecto novamente ao meu eu superior e peço agora a este outro tarô que me traga as informações sobre a vida amorosa, a vida profissional profissional e energia dos taurinos neste mês de junho. Vamos lá? Primeira carta é do profissional, do amor e da energia. Profissional, amor e energia. Olha só, tem uma coisa muito importante para falar para você. A coisa que mais o taurino preza é o quê? É estrutura. É você ter uma família, é você ter um compromisso sério, é você ter uma estrutura profissional, é equilíbrio, né? Consciência, equilíbrio emocional, muita sabedoria e consciência, não é mesmo? Essas são as coisas básicas que te trazem muita felicidade. E na sua área amorosa, eu tenho uma notícia incrível. Antes de falar a terceira carta, eu vou falar ela junto com essa daqui. No amor você tem a carta da papisa, que é justamente um relacionamento duradouro. Um relacionamento que vai dar, assim, num compromisso sério. Inclusive, é uma notícia muito importante para taurinos e taurinas que não têm relacionamentos ainda. Sabe essa carta da estrela aqui? Sabe qual é a terceira carta da sua previsão deste mês? É a carta do mago. Então, o seu caminho, uma das coisas que vem para você, seja aí até o final de junho, quem sabe no começo de julho, é um novo amor com um relacionamento que pode dar em casamento, e morar junto, e ter filho sim. Porque essa carta da papisa, ela fala sobre isso. Inclusive, para os taurinos e taurinas que têm relacionamentos aí, olha, ou é um alerta ou é uma notícia boa. Aí você me conta aqui nos comentários se isso é um alerta para você ou se isso é uma notícia boa. Sabe por quê? Carta da papisa com a carta do mago, gravidez. Olha, isso é fato. É um alerta ou é uma notícia boa. Então, se você quer isso para você, olha, fique aí feliz. Saiba que tem tudo para acontecer. Inclusive, os relacionamentos duradouros dos taurinos, das taurinas neste mês, eles vão ter uma estruturada, uma estruturação incrível. E você vai ver o quanto você é feliz com essa pessoa ao seu lado. E detalhe, você vai querer mais ainda para vocês. E juntos vocês vão fazer novos projetos. Coisas que vocês vão fazer juntos. Ou vão crescer juntos. Ou vão adquirir juntos. Vão conquistar juntos. Então, é um momento maravilhoso na área amorosa para o taurino, não é verdade? Eu sei disso. E olha, você merece. Isso é importante para você. Agora, lá no seu profissional, tem uma outra notícia muito legal também. Lembra que saiu a carta do mago que eu falei para você? A sua carta do profissional neste mês é a carta do julgamento. Sabe o que significa a junção do julgamento com a carta do mago? Que, indiscutivelmente, coisas que não servem mais. Trabalhos, pessoas, energias, problemas. Coisas que não servem mais, que não tem a ver com prosperidade, realização na sua vida profissional. Estão ficando para lá. Inclusive, taurino, taurina. É possível que você tenha feito alguma mudança aí que abriu seus caminhos. Ou até só Saturno, né? Que é o regente desse mês. Que sai de qualquer escassez. De qualquer negatividade. De qualquer problema financeiro. De qualquer problema no trabalho. E traz para você um novo caminho profissional. Então, mesmo que você fique no seu trabalho, tá? Não quer dizer que você vá para o lado. Todo mundo vai sair de um trabalho para o outro. Não é isso, né? Alguns vão sim. Mas é um novo começo. É uma nova situação. Pode ser uma promoção. Pode ser uma coisa nova, uma diferente. Pode ser uma proposta muito legal. Pode ser uma nova fase para quem é profissional liberal. Muito legal. E aí, o que diz a junção dessas cartas? Que essa nova fase, esse novo processo que começa em junho, não tem nada a ver com experiências negativas do passado, viu? É algo novo, maravilhoso, importantíssimo para você. Sabe por quê? Porque tem uma carta aqui que eu não li para você ainda, né? A carta da sua energia. E ela é fundamental. Sabe o que ela fala? Que a sua energia neste mês é o imperador. Energia de prosperidade, abundância, realização. Entrando na vida aí das taurinas. Essa estrutura de poder e de dinheiro. De conseguir finalmente fazer alguma coisa que você é reconhecido, é reconhecida. E detalhe, você está muito bem com você. Você está muito confiante. Muito tranquilo, tranquila. Muito conectado ou conectada aos seus dons, às suas capacidades, aos seus potenciais. E é só você se abrir, abraçar a vida, abraçar o mundo, que só tem coisas boas acontecendo para você neste mês. Então, eu quero que você me conte se já está vindo isso, ou se isso é um novo. E conta aqui para mim, se é novo, fala assim, escreve aqui no meu comentário. Eu me abro e eu aceito. Eu me abro e eu me aceito. Eu me abro e eu me aceito. Escreve para concretizar isso, tá? Isso é importantíssimo para você concretizar essa energia para você neste mês. É lógico, eu vou pedir para você curtir meu vídeo, para que essa previsão chegue para mais taurinos. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Não sei se você sabe, mas todos os domingos saem as previsões semanais aqui no canal. Então, assista, que vale sempre muito a pena. E se você conhece o seu signo ascendente, o seu signo lunar, assista as previsões desses signos também, que, olha, ajuda você a entender profundamente o mês, como vai ser para você. Fique com toda a luz do universo. Gratidão e namastê.